Então vamos chamar os Irmãos Sousa. Vamos aplaudir. Os Irmãos Sousa. Olha ele já é. Maior cantor da região esta aqui. A dupla maior do mundo. Meus amigos, principalmente o Robertinho e o seu conjunto, Moraes Sarmento e Elisita Barroso e a todos os nossos conterrâneos, o nosso bom dia dos Irmãos Sousa e do Marcílio. É isso aí, moçada. Beleza pura, né? Tudo bem com vocês? O violão quebrou tinha pedido do Marcílio, então ele fugiu. Então tá bom. Vamos cantar, gravado por nós, Zé Maria da Costa, Expresso Boiadeiro, Prega Fogo. É isso aí. Segura lá. Todo mundo cantando com a gente. Pela estrada vou rodando e cantando esta canção. Vou gozindo a boiada, vou rovendo de caminhão. Mas comigo fica sempre machucando o coração. A saudade de um berrã que eu vou rolar no sertão. Adeus, minha mula, Pai, adeus, 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 meu alazão. Adeus, tempo que passou, adeus, adeus, poeia do chão. Adeus, minha peulada, adeus, adeus, tempos passados. No espaço, boiadeiro, eu sozinho levo o meu gado. Segura aí, moça! Muito obrigado! Isso é bom demais! Em recrata vou rodando e cantando esta canção. Vou gozindo a boiada, vou rovendo de caminhão. Mas comigo fica sempre machucando o coração. A saudade de um berrã que a ecoar no sertão. Adeus, minha mula, Pai, adeus, adeus, meu alazão. Adeus, tempo que passou, adeus, adeus, poeia do chão. Adeus, minha peulada, adeus, adeus, tempos passados. No espaço, boiadeiro, eu sozinho levo o meu gado. Oh, beleza, pula!